Em mais um espaço dedicado à transformação digital das empresas portuguesas, analisamos como a tecnologia ajudou uma empresa na área dos transportes e logística a expandir o negócio para a Espanha. As ferramentas tecnológicas de apoio à gestão permitem um controle apurado e em tempo real das várias unidades de uma empresa. Ferramentas que se tornam ainda mais importantes em áreas de negócio de grande competitividade, como é o caso do setor dos transportes e logística, onde a procura pela melhoria de eficiência é constante. Nós evoluímos para a versão primária da Primavera e para sustentar a multigeografia. Eu não posso ter um mapa de contas só em Portugal, eu tenho que ter um mapa de contas em Espanha e tenho que ter uma solução. Mapei as contas e eu giro desde Portugal a ver as contas de Espanha, mas a lê-las como vejo em Portugal. Tudo o que sejam áreas de suporte, que é aquelas pessoas de controle, são aquelas que eu preciso de dominar nós dentro do nosso próprio sistema, que faz a gestão da minha operação, mas depois o Primavera é aquele que consolida a minha informação e me dá robustez à minha informação. E portanto, tudo o que sejam gestão de fornecedores, gestão de caixa, gestão financeira, os controles económicos, o controle financeiro, as DRs financeiras da minha empresa, vem tudo do Primavera. Portanto, muito virada a parte da RH e financeira e contabilidade. A plataforma tecnológica tem ajudado a integrar operações de empresas adquiridas pela transportadora sediada em Torres Vedras, cuja aposta mais recente passa pelo mercado espanhol. Nós temos que ter o sistema de gestão de Primavera, o ERP, e que foi crescendo ao longo destes últimos anos, nesta última fase da transição também para o ERP Executivo, D10, que permitiu não só responder àquilo que são as necessidades cá, mas também a evolução para outras geografias, neste caso para a Espanha, e permitindo também rapidamente suportar a operação naquele país, uniformizando também processos. Nos últimos anos, o crescimento da Paulo Duarte Transportes fica evidenciado pelos números. A empresa faturou cerca de 119 milhões de euros em 2022, quase duplicando as receitas de 2021. A sustentabilidade é um dos pilares da empresa, que investe na redução das emissões através da utilização de uma frota moderna e de processos logísticos otimizados.